Isso passeia ali, como aqui, essa é a nossa floresta, mata para nós em futuro, então isso aí, mas o empresário não quer falar desse daí não, só quer encher a cana aqui nesse lugar aqui. Quase derrubaram tudo nossa mata, destruíram tudo, nosso remédio nativo, quase destruíram tudo, a nossa fruta nativa, nosso recurso, passar o veneno de avião, dor de cabeça, alguma criançada, isso aí, algum vômito, como falar, isso aí, tudo a doença gera por essa química, passar veneno, adubo, tanto isso, então ele tem apoio dele e dinheiro, apoio do fazendeiro rico, porque o empresário é dinheiro, né, e o noiz? O empresário falou que, já vim falando, os indígenas, pessoas atrapalhando em frente do empresário, esse produtor, assim, mas tudo bem, mas, principalmente, a nossa, a nossa terra, a origem é nossa, nós estamos aqui, nos salvamos, nos bisavô, já foi falecido aqui, nesse, aqui, nosso toqueu decora, isso, precisamos defender a nossa decora. E aí E aí E aí E aí E aí